Eu salto e vou para a verdade De manolente na espelha do céu Mas não para a verdade E o mundo que eu queria Não servia o que eu pensava E o mundo que eu disse O que eu queria Vou-me-me-me-se A cada revivo A sua duplica Daquele fato Não pode primeiro Porque se toca de lado Se o trem escaria O pobre fio Ele fica no sino Quais não é o trajeto Pouca sou um greco Que eu já vesti Ninguém acredita No estado de filha Do meu coração O ano de sete me apanha Até acho Que sangue a minha falta de amor Pois Na carreira Esta vida te faz E mais nada me dá Eu digo que pica Não sei o que te dá Ninguém acredita No estado de vida Não sei o que te dá O meu coração Não sei o que me apanha Neste sangue Só um herói Pois Não é o trajeto Esta vida vai Mas é verdade, e um vita cérebro teu trai E te vispe-te adorar eu te wa dai Tão infeliz Pros carne mora ai Conf funnel sirei trei da camisa Se eu me perguntasse Se sempre passe para o peito de alguém Vá-se lá, se vê-te Algumas ouvidas? Se eu parto também Ninguém acredita Mas sabem que fica o meu coração Quando o sete me apanha E a escraçanha Mas algo que eu não vou E deixei na cara virar E fecha-me agora Mas nada será E tudo que eu sei mudar Oh, 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 oh Eu vou me confundar Esse rio, eu vou me confundar Se eu me reforgar Eu vou me confundar Eu vou me confundar Ninguém me agriva, tu sai, viva o teu gris Tu não sepia vai, porque o seu sangue não sabe o que é o meu Por isso, não é caralho, é isso vira Oh, eu não vou fazer nada